Por este rio acima Tente-me deixar atrás A ponta da funda da casa do fundo Cheguei perto do sonho Flutuando nas águas Do rio dos céus Escorro, regíbo e o mel Sedas, porcelãs, pimenta e canel Subindo ofertas de música Estou em nossos rios Leve como a terra ananga Meu bem como eu vou Por este rio acima Por este rio acima Os barcos são pintados De muitas pinturas Escrânia e varangas Os cabelos de Inês Desenham memória Ao ombro da água Aos que sem feitiçados São tudo nas rainhas Cantinas de trigo Camões repartidos Afagam as dores Como o seu sentido Monstros atormecidos Na esfera do fogo Por este rio acima Por este rio acima Por este rio acima Ficou-me um bocadinho Mas estou tão bem 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 Por este rio acima Estou tão bem Isto que é de uns Também é de outros Não é mais bem É possível Estou tão bem 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 E você Meu sonho quando eu te quero Eu nem sei, eu nem sei Fico no carinho mais Eu também, eu também, meu bem Meu sonho quando eu te quero Eu nem sei, eu nem sei Fico no carinho mais Eu também, eu também, meu bem Por este rio acima Deixando para trás A cuncava funda Da caça do fogo Cheguei perto do sonho Fundo nas águas No rio dos céus Espanhol, por reis e brilho mel Sede as porcelanas Pimenta e canela Uma excelente oferta De luz e de sonhos E moças de Deus Pimenta e canela Pimenta e canela Meu bem, eu vou Por este rio acima Por este rio acima Pimenta e canela Muça o